Direito à moradia a todas as famílias foi debatido em uma audiência pública na Assembleia Legislativa, promovida pelo deputado professor Lemos do PT, com a Sexta Semana Social Brasileira, uma convocação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. O encontro reuniu lideranças eclesiásticas e representantes de movimentos sociais do governo do Estado e do governo federal. Para o deputado professor Lemos, a necessidade de políticas públicas sobre o tema motivou a discussão. A secretária executiva da Caritas e representantes da Sexta Semana Social Brasileira, Márcia Ponce, falou da situação da moradia no país, principalmente após o período da pandemia. Márcia Ponce, falou da pandemia. Márcia Ponce, falou da pandemia.